Oi, amores! Vamos fazer moranguinhos, moranguinhos de tecido, um aqui assim com feltro, ó, o cabinho dele com feltro, olha só que gracinha, vamos aprender então? Olha só, eu peguei esse aqui que tem umas florzinhas, né? Então, ele tem 13,5 por 11, tá? Mas isso aí não quer dizer muito não, tá bom? Faz conforme o tamanho que vocês quiserem fazer. Eu vou cortar ele assim, olha aqui, ó, pego aqui, eu vou arredondar essa parte aqui, ó, dá só uma arredondada, ó. Se eu quisesse também, poderia fazer isso aqui, ó, dobrar ele, né, ó, e arredondar, entendeu? Ó, ele vai ficar meio que um bico aqui assim, ó, é isso aqui. Aí depois, o que a gente vai fazer? Ó, a gente pega aqui assim, vira, né, o lado assim, e vem, faz isso aqui, ó, bem, bem tranquilo, ó. E aí vai ficar assim, tá? Ó, bem tranquilinho mesmo. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar agora a minha linha, né, se quiser passar na máquina, esse lado aqui assim, ó, pode passar na máquina, passa por uma vez só. Se for fazer a mão, pega, inicia por aqui, né, por essa ponta aqui assim, que tá aberta, que aí depois a gente volta de novo, né, só pra reforçar bem, bem a costura, tá? Ó, prendo aqui assim, assim, e aí vai fazendo uns pontinhos assim, vai alinhavando aqui assim, ó, tá? Aí vai até o fim, e depois volta. Bom, pessoal, daí eu fui e voltei, tá? Agora, o que que eu faço? Se for fazer bastante, né, geralmente a gente faz bastante, e quiser, e tiver a máquina, já faz tudo na máquina, esse ladinho, né, deixa só depois o restante pro, pra fazer isso aqui, ó. Aí vocês vão fazer isso aqui, olha aqui, ó. Não precisa ser um ponto bonito mesmo aqui assim, né, mas só tem que ficar bem fechadinho, tá? E aqui vocês vão fazer um fuchico, também um fuchico bem, bem simples, não precisa caprichar muito, não precisa dobrar a beiradinha ali, nem nada, só aquele fuchico bem simples mesmo, porque depois assim, ó, daí a gente vai pôr isso aqui em cima, tá? E não vai ter, e aqui, olha aqui, aqui é a costurinha, ó. Quando for pôr num arranjinho, uma coisa, põe o lado sempre pra trás, né, da costura, tá? Eu vou finalizar aqui o fuchico, daí já volto com vocês. Bom, finalizado então aquele fuchico ali, né, a gente ajeita ele aqui assim, deixei a agulha aqui ainda, e vou pegar, como isso aqui não é, claro, se for fazer boneca, essas outras coisas assim, né, ou coisa assim que os bichinhos vão pegar também, né, ou criança que vão rebentar, né, em seguida já estraga, né, então põe só essa fibra, né, mas como isso aqui é um enfeite, né, vai fazer parte da decoração, pode pôr junto os retalhinhos de tecido, né, que aí vocês não gastam tanto essa fibra, né, ela não é cara, mas às vezes é mais difícil o acesso, né, então, ó, pode pôr assim, enche aqui assim, não precisa também encher bem, 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 ó, puxa aqui assim, deixa, bota a pontinha aqui bem pra baixo, né, o biquinho do, ó, vai ficar um formatinho assim, daí a gente finaliza aqui, ó, bem fácil, bem tranquilo, bem rápido de fazer, tá, aqui a gente puxa um pouquinho, vai ficar aquele biquinho aqui assim, ó, aí aqui eu já andei cortando, opa, quase que eu derrubo tudo, andei cortando já, né, umas, uns feltro, né, e mais eu vou cortar um aqui pra ver, pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, assim, ó, pega aqui assim um pedacinho, né, um quadradinho, que não tá tão quadrado assim, né, mas não tem problema, ó, assim, tá, ó, cortou, né, não vai até o fim, ó, só corta assim, agora aqui, o que que faz? Vai arredondando aqui até a ponta, pega a outra aqui assim, ó, ai, tô fugindo, e vai até aqui a ponta, a outra faz a mesma coisa, ó, umas quatro partes, tá, feito isso, vai ficar quase que nem, vai ficar um catavento, né, parecido com um catavento, volta, né, vira ele, né, e faz agora o outro lado, ó, olha só que prático, que rápido, que fácil, ó, vai ser aquela partezinha, é sépala, acho que é, né, não sei, na rosa, acho que é sépala, acho que é também, né, do morango, ó, daí ficou assim, ó, então, o que que a gente vai fazer depois? Já botei ali esquentar a colinha, né, olha aqui, nem dá pra ver onde é que foi a costura, ó, ficou bem... Não queria botar, aqui foi, não tive que procurar, viu, ó, aí a gente pega e cola aqui em cima, ó, olha só que gracinha que vai ficando já, ó, aqui assim, passa a colinha aqui, ó, aqui assim, aí a gente vai e põe aqui em cima, dá uma apertadinha, né, e as partezinhas que ficam pra colar, só põe mais um pinguinho aqui da cola e já tá, ó. Perfeito, agora aqui, ó, eu peguei, a gente nunca põe nada fora, né, ó, pega os retalhinhos e só vai enrolando, ó, aí passa a cola no final, né, e já tá, já faz o cabinho, ó, que assim já temos o cabinho do nosso morango, olha que bonitinho, meus amores. Ó, meus amores, eu tenho aqui, ó, uma xícara, né, que eu fiz faz muito, muito, muito tempo mesmo, até saiu já a tinta daqui, assim, eu, daí já vou colocar os moranguinhos aqui na minha xícara. Tem essa opção de colocar com esse aqui vermelhinho e tem, assim, a opção de colocar com um crochêzinho branco, né, só pra dar uma decorada aqui, ó, é uma opção bem legal pro dia das mães, né, tá chegando agora, tá se aproximando, olha só que graça, daí a gente ajeita, eu não achei o meu, um outro redondinho, isso aí, vou pegar esse aqui mesmo, que eu acho que eu usei o outro redondinho pra fazer, colocar no vasinho. Ó, e a gente vai acomodando, olha que bonitinho que vai ficando, gente, ó. Olha só que graça, esse aqui é de coraçãozinho, né. E aí, né, põe um celofane na volta, pode pôr um outro paninho, né, um outro crochêzinho. Olha só que amor que ficou, né, então, essa é uma opção pra o dia das mães, bem rápido, bem fácil. Claro, né, daí eu não ensinei aqui essa, como fazer essa xícara aqui, né, mas aí vocês podem colocar em outro, um vazinho, né, um outro recipiente, tá? Então, é isso. Então, tá. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se gostou, já deixa o seu like, não se esqueça do meu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e compartilhe, compartilhe essa ideia com um amigo, com um familiar, tá? Se cada um conseguir um, tá me ajudando bastante, tá? Um beijo no coração de todos vocês, e façam, é muito fácil, muito simples, aqui é só uma ideia à parte, né, mas vocês podem fazer os moranguinhos e colocar em bandejinhas, bandejas, o que vocês quiserem, que a imaginação de vocês levar, tá bom? Olha só que gracinha que ficou, eu amei. Um beijo, meus amores, e até o próximo, tchau, tchau!